Na zona da Mata Mineira, uma operação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de entorpecentes dentro de uma mala. Um homem que tinha um mandado de prisão emitido pela Justiça do Estado da Paraíba foi preso. Ixi! É, o Lucas tá de volta aqui. É? É, Lucas! Aí, antes do Lucas falar aqui, ô Bebiano, tá... É, é... Eu tô lendo certo aqui, tá escrito princeso. Princeso é masculino de princesa, né? Não, opa, princeso é masculino de princesa, é príncipe. Ô, ô, Lucas, você que é príncipe, que conversa é essa de princeso aí? É, Nico, a história conta que as drogas foram encontradas dentro de uma mala no ônibus que seguia de São Paulo para a cidade de João Pessoa, na Paraíba. A mala foi parada pela polícia próximo à Realeza, no trecho do município ali de Manhoaçu. Os passageiros precisaram descer do ônibus, identificar ali cada um as suas malas, que foi pedido da polícia, mas uma mala ficou no bagageiro. Aí o motorista, ele identificou de quem seria essa mala, qual seria o passageiro proprietário daquela mala. A mala foi aberta pelos policiais na frente do passageiro e dentro dela foram encontrados ali diversos entorpecentes. Treze tabletes de pasta base de cocaína, seis tabletes de cocaína, seis de maconha também. Este homem que estava proprietário ali da mala, ele foi preso e levado até a delegacia de polícia. E aí a polícia conseguiu também fazer um outro desdobramento desta ocorrência, né, consultando ali todos que estavam dentro do ônibus. Identificou que também tinha um homem da listagem de passageiros, identificou que ele tinha um mandado de prisão emitido pela Justiça do Estado de Paraíba pelo crime de extorsão mediante a sequestro. A pessoa foragida também foi presa pelos policiais, né, Ico? É, ó Lucas, e enquanto você contava aí, né, a respeito do condutor do veículo, motorista, no caso motorista, né, motorista profissional, ter identificado o proprietário da mala. Não sei se você tem viajado recentemente aí, Lucas, nessas grandes empresas. Hoje na hora do embarque lá, não sei, a equipe também, Bebiano, vocês já viram isso? Na hora de fazer, não tem aquele negócio de identificar a mala, colocar lá aquela etiqueta? Agora as coisas estão sendo feitas por um aplicativo da própria empresa e passa o QR Code ali e é tudo cadastrado. Tem como o sujeito colocar a mala lá e falar que não é dele, não. Agora não tem jeito mais, não, fi. Antigamente, quando a polícia parava na briga, o sujeito pegava aquela etiqueta lá e jogava ela fora. Aí ficava assim, ó, ó. Não, agora não tem jeito mais, não. É, Lucas, quem é esse princeso, hein, Lucas? Você conhece esse princeso, Lucas? Ô, Nico, o princeso é apontado, o nome, né, apontado como o proprietário das drogas. E vale reforçar que no caso deste ônibus, o motorista, ele sabia de quem era cada mala por causa da identificação. Além de colocar uma identificação na mala e entregar uma identificação para o passageiro, ele também tinha a listagem dos passageiros, onde que eles estavam sentados, o nome e também o número da mala. Foi por isso que foi possível identificar o princeso, proprietário das drogas, que foi apreendido, preso ali pela polícia. E aí, detalhe, Lucas, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e as Polícias Estaduais, também a Polícia Distrital, né, eles têm feito treinamento com as empresas de ônibus, orientando exatamente para coibir esse tipo de transporte ilegal aí, né. É, Lucas, vamos para cima, Lucas. É, Lucas, princeso, que conversa é essa?